Olá aluno, olá aluna, tudo bem? Iniciamos a disciplina, colaboração e gestão de equipes na educação digital com o tema da nossa aula de hoje, gestão democrática e participativa na educação digital. Temos como objetivo reconhecer os fundamentos democráticos e participativos na educação digital, tendo como eixo o trabalho em equipe e colaborativo. É fundamental começarmos a nossa aula de hoje com uma problematização a partir da seguinte questão. Bom, a gestão democrática, a gestão da escola, é um problema específico do diretor e da equipe gestora ou de todos os profissionais da escola. Como sabemos, a direção da escola é responsabilidade da autoridade maior, do diretor ou gestor. Mesmo assim, nós temos que considerar aspectos históricos culturais e certos preceitos legais como vocês já devem saber, como trabalhamos na disciplina de políticas, gestão e avaliação educacional, a gestão democrática está prevista em lei no artigo 206 da Constituição Brasileira e no artigo 3 da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esses preceitos são acompanhados também do artigo 14, que garante que cada Estado definirá normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP, ou projeto político-pedagógico, ou também podemos pensar nos projetos de curso para a educação à distância. Segundo, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. A gestão democrática também está prevista no artigo 15, em que os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira. Como percebemos, esses aspectos postos pela nossa Constituição e pela lei suplementar da educação nacional, pressupõem que não somente o diretor é o responsável pela escola, mas que toda a comunidade escolar e local também tenham assento na participação e decisão dos caminhos e finalidades educacionais. Agora vejamos alguns fundamentos que são importantes para nós pensarmos a gestão democrática. São eles, a participação, a autonomia e o trabalho em equipe. Vejamos a questão da participação. Segundo o professor Carlos Libânio, a participação é o meio fundamental para garantir a gestão democrática da escola, uma vez que proporciona a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisões, bem como no adequado andamento da organização escolar. Vejamos que a participação é o meio fundamental para a garantia da gestão democrática. A participação, ela proporciona uma melhor compreensão dos objetivos e metas, conhecimento da estrutura organizacional e de seu funcionamento, das relações da escola com a comunidade, possibilitando uma proximidade mútua entre educadores, alunos, pais e comunidade. Ela também tem a capacidade de promover maior aproximação entre os membros da escola, em que as oportunidades de participação se justificam e se explicam em decorrência como uma íntima interação entre direitos e deveres marcados pela responsabilidade social e valores compartilhados e o esforço conjunto para a realização de objetivos educacionais. Como vemos, a participação é o meio, o fundamento principal da nossa escola em termos de gestão democrática. Como observamos, a participação e a autonomia são fundamentos importantes à gestão democrática. É por meio da participação que os atores escolares desenvolvem a autonomia, são capazes de se autodeterminarem, assumirem responsabilidades em torno de objetivos comuns à escola, a saber, a aprendizado do aluno e também garantir o pleno desenvolvimento do educando, a sua qualificação para o trabalho e a capacidade do exercício de cidadania. É nesse sentido que a gestão democrática, ela termina por criar ambientes de aprendizagens. Vejamos um estudo muito interessante. As pesquisas que buscam identificar fatores que mostram por que uma escola tem um desempenho melhor do que o outro, ou seja, o que faz a diferença em termos de qualidade de ensino dentro das escolas, mostram que as características de gestão e organização representam cerca de 30% desses fatores. Quais seriam essas características? Vejamos. Primeiro, a capacidade de liderança dos dirigentes, especialmente do diretor. Segundo, as práticas de gestão participativa. Terceiro, o ambiente da escola, um ambiente, um clima favorável ao aprendizado. A existência também de condições necessárias, infraestrutura para o ensino e aprendizagem. A cultura organizacional, instituinte, ou seja, uma cultura que busca compreender e resolver os seus problemas, garantindo sempre o desenvolvimento do educando, assim como o relacionamento positivo entre os membros da escola. As oportunidades de reflexão conjuntas e trocas de experiência entre os professores. Como vemos, essas características, elas marcam um espaço possível dentro de um contexto dialógico, dentro de um contexto mediador de aprendizados com objetivos em comum. Ou seja, o aprendizado do aluno. Por fim, o último fundamento que eu gostaria de apresentar da gestão democrática é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe, nós podemos pensar em as suas principais características, é um modelo de gestão coletivo, colaborativo e solidário. Visa o ensino e o aprendizado, portanto, não se trata apenas de ter uma gestão e uma participação dentro da escola, visando o reconhecimento de atributos festivos durante o ano letivo, mas sim de ter sempre como um escopo, como objetivo, desenvolver o aprendizado dos alunos. Também, realizar a distribuição de responsabilidades. Mais do que um único agente ser responsável pela complexidade que é o funcionamento de uma estrutura escolar e educacional, é preciso delegar, é preciso ter uma coparticipação dos integrantes de atores escolares, assumindo suas responsabilidades de forma colaborativa. Caracteriza-se, portanto, pela colaboração, o diálogo e o compartilhamento de atitudes e modos de agir. Modos de agir pautados na ética, na solidariedade, na equidade e no compromisso. Favorece também a convivência e possibilita instituir mudanças necessárias. Rompe com as práticas individualistas e leva a produzir melhores resultados de aprendizagem dos alunos. Pois bem, vimos aqui, então, caros alunos e alunas, que a gestão democrática depende da organização, do gerenciamento da escola, criando espaços de aprendizagem, onde a participação de todos possibilita o desenvolvimento de autonomia e um trabalho colaborativo em prol do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Muito obrigado e até a próxima aula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL